Olá, eu sou Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok pessoal, então este é o notebook da marca Samsung, linha Expert, modelo NP300E5K. Tá, bem, este notebook não é uma máquina avançada, ela está mais para um intermediário. O que não classifica para uma máquina avançada é a ausência de uma placa de vídeo dedicada, ok? Bem, este notebook tem como fabricação o ano de 2017, finalzinho ali, ok? Ele usa um processador aí de 5ª geração 1-Core i5-5200Ultra, ok? Bem, eu acho esta máquina até interessante, eu acho que ela poderia ter saído com mais itens, ok? Mas, ela já encanta com o que ela possui atualmente, que é o design de Ultrabook, 3 USBs lateral, 1 HDMI, infelizmente tem uma placa de rede Fast Ethernet, o que eu não concordo muito, eu acho que deveria ser a Gigabit, não é? Os fabricantes agora estão dando muita mancada em relação a rede cabeada, ok? A sua tela é de 15.6 polegadas, tem uma versão que é Full HD, mas esta daqui não é Full HD, é só HD, então, preocupe-se na hora da compra, se você deseja a máquina com a tela Full HD. No mais, esta máquina vem com 8GB de memória RAM, e a sua memória RAM ainda é do modelo DDR3 Low Voltage, ok? Não possui mais unidade óptica, ok? Então, não tem nenhum drive de CD nem DVD, ok? Seu sistema operacional nativo é o Windows 10, vem com a versão Home, porém, é claro, você pode instalar outros sistemas operacionais na máquina, é fácil de desbloquear e instalar o Windows 7 ou mesmo até Linux, se você desejar, é claro. Ou pode instalar mesmo o Windows 10 mais completo, depende do seu gosto. Essa máquina, ela vem equipada com o Bluetooth integrado 4.0, algumas versões com o Wi-Fi AC, porém, este não é o caso, este aqui só capta o 2.4 mesmo, tem dois alto-falantes somados aí 3W RMS, som estéreo, possui microfone integrado e webcam integrada também. A resolução da sua webcam é VGA, a imagem não é muito ruim, mas a resolução é pequena, caso você queira fazer vídeos ou fotos com características mais especiais. Embaixo da máquina, nós encontramos dois slots, ok? São dois espaços de fácil acesso. Então, esses espaços de fácil acesso são para substituição de HD e memória. Inclusive, o seu HD é de 1TB e possui 5.470 RPM, o que é um HD lento, que pode causar aí um gargalo na máquina. A minha sugestão é trocar pelo SSD. E como eu estava dizendo, as tampas de acesso inferior, ele possibilita ou trocar facilmente a memória RAM ou então o HD, ok? Então, você pode fazer aí o upgrade para HD de até 2TB ou então um SSD no lugar do HD tradicional. Como pode também espetar aí um HD M2. Na verdade, não é um SSD M2. Mas claro, para espetar o SSD M2, você vai ter que abrir o notebook, ok? Pelo menos, podemos nos satisfazer ao saber que a conexão existe, não é? Quanto à memória RAM, ela é expansível até 16 GB. Como ele já vem com 8 GB, você pode expandi-lo a 16 GB por esse slot de fácil acesso, ok? Bem, a sua bateria, supostamente, também nos chama a atenção. A fabricante garante que essa linha de notebooks consegue, vamos dizer assim, sustentar, ou melhor, ter uma autonomia de até 8 horas de trabalho sem necessidade de plugá-lo à tomada. Bem, na prática, não chega a isso, não é? Principalmente se você é uma pessoa como eu, que gosta do desempenho no máximo e da tela com brilho de 75% ou mais, não é? A bateria aí vai embora um pouquinho mais rápido do que 8 horas. Porém, mesmo assim, ainda dura um certo tempo que, para mim, é satisfatório. Em torno de 5, 6 horas, depende muito do que estiver fazendo. A placa de vídeo que ele possui, né? É integrada aí, a padrão do processador, que é a HD Grapex 550, ok? A HD Grapex 550. Sua placa de som integrada também é a Sound Alive, ok? E o seu Tosh Pad é até legal de se utilizar, ok? Ainda não é daquele modelo que as teclas inferiores são integradas ao corpo do Tosh Pad. E isso me deixa mais confortável para utilizar a máquina. Porque eu sou da geração onde os botões não eram integrados ao Tosh Pad e eu ficava com o meu dedo sempre em cima do botão. Então, isso aí me dá uma facilidade de uso maior. Bem, então, essa máquina possui aí um peso de 1.98 kg. Supostamente, segundo a fabricante, eu acho que é menos que isso. Pelo menos, para o meu dia a dia, eu já me acostumei a transportar uma máquina até mais pesada. Então, acho que em relação a peso não vai ter muito problema. Em relação ao design, ele é muito bonito. O seu corpo é muito fino. Tem alguns detalhes que deixam a máquina com um aspecto bem bonito e especial, ok? Achei ele muito bonito e muito fino. Além de ter aí também um item que, para mim, é de alta relevância. É o Slot Pratarava Kingston. Que, supostamente, a gente consegue prender o notebook a uma mesa, por exemplo. Isso, para mim, é algo também incrível. Bem, então, vamos lá à questão que você quer saber. Esse notebook, vale a pena comprar em 2019? Um notebook aí que tem a fabricação 2017? Bem, essa máquina, eu a acho muito legal. Eu acho que ela, de 1 a 10, ela é um 6, tá bom? Então, ela está aí bem acima da média. Seria mais se tivesse uma placa de vídeo, ok? Uma placa de vídeo dedicada. Como não tem, não tem como avaliá-la melhor, ok? Lembrando aí que o 10 é a nota máxima e o 1 seria a nota mínima. Então, vamos dizer, um notebook com processador Celeron seria um 1 para mim. E um notebook com i5 de quinta geração e sem placa de vídeo dedicada seria um 6, ok? Então, é acima da média, claro, não é o mais top. Se talvez tivesse alguma porta USB 3.0 e tem que eu valorizo muito, talvez a nota dele fosse um 7, ok? Mas como não tem, fica no 6 mesmo. Então, o que vai dizer para mim, ah, eu vou fazer essa compra ou não, é a questão do preço, ok? Bem, então, ela eu peguei aí de estoque com outra pessoa, uma pessoa aí que estava se desfazendo e queria aí vender por qualquer preço, claro, para não perder. Então, para mim, o preço que eu comprei compensou muito, já que eu paguei aí menos da metade do que eu pagaria aí em alguns sites, por exemplo, como o Ponto Frio. Eu vi ele no Ponto Frio de R$2.399,00. Novo, é claro, mas a meu ver, não vale a pena por este valor, ok? Felizmente, está muito caro para o meu padrão ideal de consumo. Acho que esse preço aí não vale, porque eu supostamente encontraria uma máquina nova com características superiores, como por exemplo, uma placa de vida dedicada por R$2.800 a R$3.000,00 por aí, não é? R$5.000,00 e placa de vida dedicada, 8GB de memória RAM e um HD de 1TN. Então, eu achei esse valor muito alto. Então, a minha dica de verdade é tentar procurar ele com o melhor preço. Então, se você encontrar ele aí abaixo de R$2.000,00, com certeza vai valer a pena para 2019. Lembrando que no mais, essa não é uma máquina para você jogar jogos pesados. Então, se o seu foco é jogar algum jogo pesado com ele, é só se jogar talvez no LAL, ok? Na configuração mais baixa possível. Porque por ele não ter uma placa de vida dedicada, ele acaba perdendo muito desempenho, ok? O R$5.000,00 é um processador excepcional, mas sem placa de vida, não tem milagre. Então, se você acha que você não vai utilizar para jogos pesados, ou que dá para usar ele com jogos pesados, mas utilizando em baixa resolução e com poucos efeitos, Então, pode ir que certamente você vai se dar bem com essa compra. Porém, a minha indicação mesmo é para você que joga ali joguinhos básicos e para você estudante. Ou para você que vai fazer os dois usos. Talvez uma edição mais simples de vídeo também conseguir realizar com ele, mas somente, ok? Então, é isso. Então, o novo não vá comprar por altos preços, ok? Porque lembre-se, sempre vai ser uma máquina que estava aí em estoque. Porque que não vendeu e que já está, infelizmente, ultrapassada. Lembrando que o processador dele é da quinta geração e nós já estamos na oitava geração em 2019. Então, significa que essa máquina já está um pouco obsoleta. E, claro, não podemos pagar absurdo por tecnologia obsoleta. Lembrando que a tecnologia evolui a cada dia. E que não é certo fazer super investimentos em coisas aí, não é? Já, vamos dizer assim, antigas, ok? Mas, claro, a máquina é muito boa. E, principalmente, se for utilizada nos usos que eu recomendei, da forma que eu recomendei, pronto. Vai estar 100% aproveitada, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que possam deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então, até o próximo e tchau!